Fala pessoal do canal, tá começando aqui mais um Crise Nas Inferidas Barbas Fets pra gente falar de um material fantástico. Totalmente diferente, nova Marvel tá publicando coisa muito boa. Por mais que se diga que a Marvel tá uma merda, Marvel tá... Leia os materiais. Existe muita coisa ruim mesmo, coisa muito ruim. Mas tem coisa muito boa. E a maior parte das coisas muito boas tem uma razão, tem um motivo, que se chama Jason Aaron. A partir de agora, Jason Aaron realmente, cara, pra mim entrou no hall dos meus autores preferidos de quadrinho. Eu me tornei muito fã desse cara. E imagino, agora sim, consigo imaginar a qualidade do material chamado Scalp, que eu nunca gui. Confesso que não gui. Sempre me falaram que era fantástico, mas não gui. Agora eu aguardo mais do que nunca, de forma extremamente ansiosa, o lançamento de Scalp encadernado pela Panini. Que deve ser um soco na cara, porque o Jason Aaron é foda, cara. Jason Aaron, tudo que eu leio dele é muito bom. E por mais que achem que ele não se renova, talvez, que ele esteja fazendo alguma coisa muito mediana, muito básica. Mas existe uma carga de simbolismo, existe tanta coisa no roteiro dele. É humor, são sacadas geniais, são críticas. É tanta coisa junta. Mas tanta coisa, que é foda, cara. Não tem como não achar o roteiro desse cara foda. E as duas revistas mensais da Marvel com o roteiro dele são outro nível. Não é à toa que Jason Aaron foi o responsável por escrever Guerras Secretas pra fazer toda essa reformulação Marvel. E ele é agora, de novo, o roteirista desse Marvel Legacy que vai sair aí em meados do ano. Com o roteiro dele pra dar mais uma reformulada Marvel. Porque o cara realmente tem ali uma visão completamente diferenciada de roteiro. Então, já que estamos falando de Jason Aaron, vamos começar aqui com Thor, número 3. Porra, pra começar com essa capa aqui, né? As revistas de 720 da Marvel, Thor e Doutor Estranho, 52 páginas de quadrinho. Duas historinhas só do personagem aqui. Fantástico. A primeira é o que a gente queria ver. O que aconteceu quando Thor, Jane Foster, caiu na porrada com a Jane. A gente vai ver a porrada comendo. Vai ter a continuação da aparição do Loki e os meandros disso. Ele tá desenvolvendo aqui muita coisa legal. Ele tá desenvolvendo... Aí vamos lá, vamos na questão de todos os simbolismos, todas as coisas que ele pega para a Galaxy e bota na revista de maneira interessante. A gente tá tendo aqui a Rockson, a grande empresa da Marvel, vilã da Marvel, que tá aprontando um monte de coisa aí, né? E ela tá interessada em explorar minérios, explorar petróleo nos reinos que compõem ali toda a questão de Asgard, de seus reinos secundários, incluindo Midgard e, obviamente, a Terra. Existe agora um conselho que toma conta disso tudo. Como se fosse uma ONU, cada um tomando conta da sua região. Existem os regentes específicos e tudo mais. E tá rolando algumas guerras entre territórios aqui. Nada diferente do que acontece no mundo. E a Rockson tá envolvida diretamente nisso. Ela tá fornecendo apoio, tá fornecendo armamento pra essa galera. E fazendo alianças deveras estranhas com algumas pessoas, como, por exemplo, o Maga e Kitty. Pra quê? Pra explorar recursos naturais desses locais. Cara, é a realidade das guerras, das porra toda que acontece aqui no mundo. Ele tá transformando isso num roteiro. Ah, é óbvio, é simples. É, mas ele teve a ideia de botar isso, porra, com os reinos de Asgard. Porra, isso é muito bom, cara. Ele tá criando uma trama política de guerra ali. Muito interessante, cara. Ele tá usando a realidade e influindo alguém no roteiro dele, mas de maneira muito inteligente. Não é simplesmente falar daquela guerra que tá lá. Ele criou um paralelo sensacional aqui. A gente ainda tem todas as discussões acerca da Jane Foster, da aceitação dela, de questões da sexualidade dela. Tudo. Isso é muito bom. Até do próprio conflito interno que ela tem. Eu quero ser Thor. Eu tenho câncer. Tem tanta coisa envolvida. É uma revista tão legal, cara. É impossível deixar de achar Thor legal. Não tem como. Desde que ele meteu a mão nesse troço, até agora, Thor talvez seja a revista mais consistente da Marvel. E eu tô adorando, tá? Me arrependo muito de não ter pego no passado. Não sabia que tava tão bom. Comecei a pegar os encadernados e descobri. Ah, meu Deus, carniceiro dos deuses. Bomba de vida. Que material é esse? E a gente viu que o cara realmente é foda. Ele faz variações de roteiro. De um roteiro muito sério. Vai pra uma outra edição que tem muita ação. Uma outra edição que é totalmente leve. Comédia descontraída. Depois ele faz uma... Uma gangora... Uma roda gigante de emoções ali na gente. Entre as edições. Que é muito legal. Porra, tô adorando demais. Adorando demais. Aí tu tá no meio dessa porra, desse merderê todo. Pai. Aí vai pra outra edição, cara. Mostrar pra gente. Esquece a Jenny Foster. Vamos pra outra parte. Ele vai pro Thor indigno. Vai começar a introduzir o Thor indigno pra gente. Foda. Daí já tá bom. E mostra também pra gente o Loki. Que tá envolvido nessa merda toda, obviamente. A historinha do Loki. Que embora mantenha o... Deixa eu lembrar o nome do desenhista. O Russell Datterman, Datterman na arte. E o Matthew Wilson nas cores. Que é fantástico. Esse trabalho aí também. Eu já falei, mas é foda. A arte desses dois juntas ali. Tá dando o melhor caldo da Marvel nesse momento. Pra mim, pra mim, é a revista mais bonita. Os dois mudam o estilo completamente. Tanto a arte dá uma mudada. E as cores mudam completamente nessas histórias. Que voltam pra um passado longínquo dos Vikings. Do Loki falando sobre as artimanhas dele. E não vai concluir nessa edição, não. Mas tá muito legal, cara. É bom que ele dá um contraponto. Ele pega uma história paralela. E para com aquele negócio ali. Além de dar uma questão de suspense. De emoção. Da gente querer a próxima edição. Mas a gente também quer essa que tá rolando agora. Porra, de onde é que saiu isso, cara? Eu acho que tem tanta ideia borbulhando na cabeça do Jason Aaron. Que ele quer botar tanta coisa. E o bom é que ele sabe concatenar essas coisas e botar tudo. Fantástico. Ah, porra. Thor é uma revista foda. Foda. A edição número dois. Foi a anterior do mês passado. Foi destruidora. Foi muito boa. Essa daqui tá foda também. E Thor atualmente é um título pra não deixar de comprar. Mas Doutor Estranho ainda foi melhor do que Thor. Tudo bem. Roteiro do Jason Aaron também. Mas Doutor Estranho foi muita coisa foda, cara. Mas muita coisa. Doutor Estranho número cinco. Que porra. Pra começar com a capa também, né? Essa capa aqui é do caralho. É Empirical. Porra, isso aqui foi muito bom. Mas foi muito bom. Já começa com, mais uma vez, todas as referências e paraguas que ele cria e brinca com isso tudo. Ele já começa pegando uma certa inspiração em Superman. Por que não? Ele brinca um pouco com aquilo. Mas a grande graça do roteiro aqui, nessa edição, é brincar justamente com toda a questão da religiosidade. Tudo que a religião, principalmente a igreja católica, brigou ao longo dos séculos contra a ciência. A gente tem aqui uma inversão de valores, uma inversão dessa guerra de maneira fantástica. Pra quem achou que a revista... Teve até uma galera que comentou. Não lembro quem foi agora. Que tinha comentado que tava achando que o roteiro parecia com o Carniceiro dos Deuses e tudo. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Ele tá seguindo um caminho totalmente diferente. Não só a ideia na essência. O âmago da ideia é totalmente diferente. Como a construção tá sendo outra. Tá indo pra um caminho completamente diferente mesmo. Aqui a gente tá tendo, cara... Ciência contra a magia. Um mundo dominado pela magia. Onde a ciência é renegada. A ciência é proibida. A ciência é crime. E um cientista briga pelo direito da ciência e por ter um filho dentro da ciência. Dá uma merda. O cara... O moleque acaba saindo, a Clark Kent, daquele local. E agora ele se vinga da magia do mundo. Tentando destruir toda a magia. Na verdade, não do mundo. Do universo em prol da ciência. Já arregaçou com a magia da Terra. Rebentou com todos os seres mágicos da Terra. E parece que vai dar uma merda enorme. Isso tá foda, cara. Na edição anterior já tinha sido uma porrada também. O final da revista. Em que ele mostra as repercussões, as consequências do fim da magia. Já tinha sido ótimo. Mas a deixa dessa edição agora. A magia acabou. Tem meia dúzia ali. Feiticeiro Escarlate. O Doutor Estranho. Tem... O Voodoo lá. Tem uma galera ali. Porra, a gente tá sem magia agora. O que vai resolver? O cara vai matar a gente. A resolução disso. Que ainda não é nessa edição, obviamente. A gente tá se preparando pra isso virar, na verdade, uma grande história. Isso aqui tá... Tá iniciando. Tá muito bom. Tá... Tá muito divertido. E a formação desse... Desse grupo que vai vir agora pra lutar contra o Empiricu. Parece que vai dar caldo, cara. Porra, eu adorei a revista. Revista Doutor Estranho junto com Thor. São realmente a melhor leitura disparado de revistas mensais que a gente tem nesse momento na banda. Não vou falar quando chegar o Rebirth, porque aí é outra história. Vamos ler o que vai vir depois. Mas nesse momento, você tem duas coisas fodas pra ler. É Thor e Doutor Estranho. Thor ainda tá no número 3. Não sei se você vai conseguir as edições anteriores. Mas a 2 é muito provável que você consiga. Te recomendo que compre a 2 e a 3 e comece. E o dia que você conseguir ganhar a 1, vai. Aproveita que ainda tá no início da série. Ainda tem muita coisa pra acontecer. E começa a acompanhar logo Thor, cara. Não perde essa oportunidade. E por incrível que pareça, Doutor Estranho número 5. Embora já seja uma edição avançada da revista. Aqui a gente tem a edição número 8 e 9, se eu não me engano. Ou 7 e 8. Deixa eu confirmar aqui, tá? Ah, e não vamos esquecer da arte foda do Chris Batiola também. Na arte e na cor. Aqui a gente tem a edição 7 e 8. Ué, Rodrigo, mas a edição 5 tá na 7 e 8, sim. Porque a edição 4 foi um especial. Os últimos dias da magia, alguma coisa assim, tá? Se você não comprou nenhuma edição, e essa daqui tá na banca, você pode comprar essa edição. Porra, mas eu vou comprar a número 5, que na verdade é a 7 e a 8. Pode comprar. Pode comprar porque ela, embora seja, sim, uma continuação da história, ela pega um ponto aqui que já é acompanhável. Você liga facilmente os pontos a partir desse momento. Vou te dizer até que você conseguiria, você poderia começar a história, o próprio roteirista poderia começar a história a partir daqui. Você não precisaria de 4 edições, no caso, 7, 6 edições antes, pra contar o que aconteceu. O que aconteceu foi muito legal, óbvio. Mas você consegue ligar os pontos do que falta e começar a acompanhar a partir da número 5. Acho que é uma compra muito legal, acho que vale muito a pena você acompanhar. E dá pra pegar a partir da 5, se você tiver aqui uma boa vontade de começar aqui. Uma coisa que eu sempre digo aqui pra galera do canal, principalmente pros leitores mais novos, mais novos, literalmente, de idade, pros jovens, e até pra galera mais velha, mas que tá começando a ler quadrinhos agora. Que nunca se interessou, mas tá começando agora. Quadrinhos são pra ser lidos a qualquer momento, independente do número que eles estejam. Existe, sim, uma grande carga cronológica e de continuidade, principalmente nos quadrinhos de hoje. Mas se você não for lá comprar e meter a cara, você nunca vai ler. A galera que coleciona quadrinhos há muitos anos, como eu e vários outros, a gente é de uma época que a gente chegava na banca, pegava qualquer coisa que estivesse lá, ia no sebo, comprava qualquer número, ah, achei Homem-Aranha número 10, 35 e 122. Eu pegava as 3 e li as 3. Era uma história já começada, que não terminava, e eu me divertia pra cacete com aquilo. Ah, porra, que foda. E o dia que eu conseguisse ali as partes, eu, porra, vou ler de novo agora na ordem. E ficava feliz a beça e fui lendo assim ao longo de 20 anos. É possível ler e é possível começar. Se você sempre esperar o número 1, ótimo, você tem várias oportunidades. Vai ter uma oportunidade ótima da DC agora. Mas dá pra começar essa daqui num ponto bem interessante daqui pra frente. Acho que vale a pena, tá? A própria Thor, você já perdeu alguma parte? Sim. Mas tenta comprar, tenta entrar num mundo desses, senão você vai ficar esperando o futuro e aí é furada, tá bom? E esses materiais provavelmente vão sair encadernados? Sim, acredito que vão. Bom, daqui a uns 3 anos, tá? Quando ninguém mais quiser saber o que que é isso. Obviamente que é ótimo pra galera que perdeu por qualquer motivo, ou pra galera que vai começar a ganhar quadrinhos daqui a 2, 3 anos. Vai tá lá na banca e vai ser sensacional. O Thor e o Doutor Estranho do Jason Arrow. Mas se tu tem ali o material na banca, seu acesso agora, e pode comprar, vai lá e compra, que eu recomendo que essas duas são realmente algo de outro nível. Beleza? Então foi isso, espero que vocês tenham curtido, espero que tenha sido útil. Vai rolar review, vou entrar agora numa super maratona, aquela meio piscando, pra ganhar as edições que faltam, que falta um monte aqui ainda da Marvel. Eu tô com medo que vai sair Reburse agora e fodeu, vou ter que parar com as da Marvel pra ganhar o Reburse. Mas o canal vai continuar andando, galera. Fica tranquilo, fica tranquilo, tá bom? Deixe seu like, deixe seu comentário pra galera nova no canal. Bem-vindos, acompanha a gente por aqui, pelo Facebook, pelo Twitter e pelo Instagram do Barlas. Aqui comigo o Rodrigo, um abraço e até a próxima.